Você vai conhecer agora a história de um morador de rua que deu um exemplo de honestidade e ganhou muito mais do que reconhecimento. E o La Roche. Um americano de sorriso doce e um enorme coração. Este é Glenn James, homenageado pela polícia depois de devolver uma mochila recheada com o equivalente a mais de 90 mil reais. Ele encontrou dinheiro numa rua de Boston, na região leste dos Estados Unidos, onde pede esmolas desde que perdeu o emprego há oito anos. Poderia ter encarado a descoberta como um sinal de sorte, mas não, jamais passou pela cabeça dele ficar com esse dinheiro. O caso de Glenn chama a atenção para um problema sério nos Estados Unidos. Só que em Nova York, mais de 50 mil pessoas vivem hoje em abrigos como este. Um recorde histórico. A boa ação do mendigo, pelo menos, desperta o interesse de muita gente disposta a colaborar. Este jovem executivo decidiu buscar uma recompensa para o morador de rua. Pediu ajuda pela internet e foi surpreendido com uma enxurrada de doações. Mais de 240 mil reais até agora. A humildade deste homem serve agora de exemplo para quem quer ajudar e ser ajudado. E hoje o Conexão...